Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Transformação de Unidades de Cumprimento Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá, item A 2 km em milímetros O que fazer? Provavelmente você já sabe que 1 km é quantos metros, hein? Ah, professor, isso é fácil Eu sei que 1 km vale mil metros Muito bem Você já sabe que 1 km vale mil metros Então, naturalmente, 2 km valerá o dobro, concorda? 2 km é o mesmo que 2 mil metros Perfeito Agora, 1 m vale quantos milímetros? Professor, isso eu não sei Escute a pergunta com atenção 1 m vale quantos milímetros? Milímetros Ah, professor, 1 m vale mil milímetros Exatamente, 1 m vale 1.000 milímetros Quer dizer que se você tem uma medida em metros e quer transformar para milímetros Basta multiplicar por mil, porque cada metro vale 1.000 milímetros Professor, então 2 km, a gente já sabe que é 2.000 metros E para transformar de metros para milímetros E quanto que dá 2.000 vezes 1.000? Porque a gente tem que multiplicar por 1.000, né? Porque cada metro vale 1.000 milímetros 2.000 vezes 1.000 é muito fácil Tu escreve 2.000 e coloca 3 zerinhos, porque tu está multiplicando por mil Então vai dar 2, o que? Milhões Quer dizer, professor, que 2 km é o mesmo que 2.000 metros Como cada metro é 1.000 milímetros Então vai ser o mesmo que 2 milhões de milímetros É isso aí Vamos apagar isso aqui E a gente pode registrar a resposta do item A 2 km em milímetros Bom, 2 km equivalem a 2 milhões de milímetros Agora eu vou apagar isso aqui E se você precisar, volte o vídeo para conferir Vamos agora brincar com o item B No item B temos uma medida em metros E queremos transformar para milímetros Professor, essa eu acho que vai ser mais fácil Porque eu já sei que 1 metro é igual a 1.000 milímetros Exatamente, 1 metro vale 1.000 milímetros Então para transformar de metros para milímetros Basta eu multiplicar por 1.000 Cada 1 metro equivale a 1.000 milímetros Professor, eu tenho 1,5 metros Bom, como você tem 1,5 metros Bom, você vai multiplicar 1,5 por 1.000 E como é que eu multiplico, professor? 1,5 por 1.000 É muito fácil Quando você for multiplicar um número decimal Por 10, por 100, por 1.000 Basta observar a quantidade de zeros que você tem Temos aqui três zeros Então a vírgula vai se deslocar Três casas para a direita Você está multiplicando Você vai obter um número maior no caso aqui Então você vai ter Bom, a vírgula estava aqui, né? Deslocando uma casa para a direita Ela fica aqui Mais outra casa Mais outra casa Então ela ficaria bem aqui Então você completa os espaços vazios com zeros Então ficaria 1.500,0 Só que o zero ao final de um número decimal Tu não é obrigado a escrever Então é 1.500 mesmo 1,5 metro equivale a 1.500 milímetros Espera aí, professor Deixa eu ver se eu entendi 1 metro é igual a 1.000 milímetros Perfeito? Se eu tenho 1,5 metro Então para transformar para milímetros Eu multiplico por 1.000 Exatamente Ao multiplicar o número decimal por 1.000 A vírgula desloca-se três casas para a direita E nesse caso eu obtenho 1.500 Perfeito 1,5 metro é igual a 1.500 milímetros Vamos anotar Transformando 1,5 metro para milímetros A gente tem 1.500 milímetros Agora eu vou apagar Isso tudo aqui Apagar essa partezinha aqui E vamos em frente O que nós temos agora pela frente? Temos a transformação De 5,8 quilômetros para centímetros Vamos lá Eu vou fazer puxando o que tu já sabe Tenho certeza que tu sabe Que 1 quilômetro vale quantos metros? 1 quilômetro é fácil, professor Todo mundo sabe 1 quilômetro vale mil metros Muito bem E 1 metro vale quantos centímetros? Essa também é fácil, professor 1 metro vale 100 centímetros Ok, então observe Para transformar de quilômetros para metros A gente multiplica por mil Porque cada quilômetro vale mil metros Para transformar de metros para centímetros A gente multiplica por 100 Porque cada metro vale 100 centímetros Então para sair de quilômetros e chegar em centímetros A gente multiplica por mil Em uma primeira etapa E depois multiplica por 100 Em uma segunda etapa Ok Então como é que vai ficar isso aí, professor? Bom A gente tem 5,8 quilômetros Cada quilômetro é mil metros Então se eu quiser transformar para metros Eu devo multiplicar por mil Vamos multiplicar aqui 5,8 por mil A vírgula Quando a gente multiplica por mil Ela desloca-se 3 casas para a direita Então ela estava entre o 5 e o 8 Então ela desloca-se 1, 2, 3 casas para a direita Tu completa com zeros Ela ficaria bem aqui a vírgula Então o número seria 5.800,0 Só que o zero ao final de um número decimal Pode ser ignorado Então 5,8 vezes mil Dá 5.800 Então 5,8 quilômetros É 5.800 metros Agora para transformar de metros Para centímetros É muito fácil Cada metro vale 100 centímetros Então multiplicando 5.800 por 100 É moleza Basta escrever o número E como a gente está multiplicando por 100 A gente coloca mais dois zerinhos Então Qual que é o resultado? 580 mil centímetros Vamos anotar Transformando 5,8 quilômetros em centímetros Obtemos 580 mil centímetros Se você precisar Volte à explicação Para entender de novo Vou apagar essa parte aqui E vamos passar para o próximo Professor, no próximo A gente tem que transformar 0,4 metros em centímetros Como é que a gente vai fazer, professor? Bom, a gente sabe que cada 1 metro Vale quantos centímetros? Cada 1 metro, professor Vale 100 centímetros Muito bem Então, para transformar de metros para centímetros A gente multiplica por 100 A gente tem 0,4 metros E quer transformar para centímetros? A gente vai multiplicar por 100 Agora, no 0,4 A vírgula estava entre o 0 e o 4 Como a gente vai multiplicar por 100 Ela vai deslocar-se apenas duas casas para a direita Uma Duas Então, a vírgula ia parar bem aqui Você completa aqui com 0 Você completa aqui com 0 Agora O 0 ao final de um número decimal Não precisa ser escrito A gente pode apagar isso aqui Então, ficaria apenas 0,40 E o 0 à esquerda de um número Também não precisa ser escrito Então, ficaria apenas 40 Então, 0,4 metros Para transformar para centímetros A gente multiplica por 100 E obtém apenas 40 centímetros Então, 0,4 metros em centímetros É o mesmo que 40 centímetros Se precisar, volte à explicação e acompanhe Ao multiplicar por 100 A vírgula desloca-se duas casas para a direita E você fica com 40 40 é o quê? Centímetros aqui no caso Professor E esses outros aí, professor? Bom, vamos ver 27 milímetros em centímetros Bom 1 centímetro Ele é dividido 1 centímetrozinho aqui assim, ó Ele é dividido em 10 milímetros Um monte de divisõezinhas assim Então, 1 centímetro Vale 10 milímetros Eu tenho certeza que você já viu Uma régua na sua vida E 1 centímetro na régua Você vai ver Que é dividido em 10 partezinhas iguais Bem pequenininhas 1 centímetro vale 10 milímetros, tá? Então, aqui eu tenho que transformar De milímetros para centímetros Cada 10 milímetros Formam apenas 1 centímetro Então, para transformar de milímetros para centímetros Eu vou dividir por 10 Porque 10 milímetros formam apenas 1 centímetro Então, para transformar 27 milímetros em centímetros Você vai dividir por 10 Você vai dividir 27 por 10 Dividindo 27 por 10 Você vai obter 2,7 No caso, vai ser 2,7 centímetros Não entendi, professor Olha Quando você tem um número natural É como se a vírgula estivesse bem aqui, ó E ao dividir por 10 A vírgula avança uma casa para a esquerda Então, ela para entre o 2 e o 7, tá? A gente está dividindo por 10 Porque cada 10 milímetros Formam apenas 1 centímetro Então, 27 milímetros Transformando em centímetros A gente encontra 2,7 centímetros, tá? Cada 10 milímetros Formam apenas 1 centímetro Se a gente tem 27 milímetros A gente tem 2,7 centímetros Basta dividir por 10 Próximo, ó No próximo, temos 126 milímetros E queremos transformar para metros A gente sabe que 1 metro É o mesmo que 1.000 milímetros Isto é A gente precisa de 1.000 milímetros Para formar 1 metro Então, se a gente tem um comprimento em milímetros E quer transformar para metros A gente divide por 1.000 Então, como é que a gente vai fazer Para transformar 126 milímetros Para metros Bom, a gente vai dividir por 1.000 Dividindo 126 por 1.000 A gente vai encontrar 0,126 Tá? E essa será a nossa resposta em metros Como é que você fez essa divisão por 1.000, professor? Muito fácil A gente imagina que a vírgula está aqui no final do número Que depois do 6 Ao dividir por 1.000 A vírgula desloca-se 1, 2, 3 casas para a esquerda Ela vem parar bem aqui A vírgula fica aqui Aí tu completa com um zerinho aqui, tá? Então, para sair daqui para cá A gente fez o quê? Dividiu por 1.000 Porque cada 1.000 milímetros Formam apenas 1 metro E dividir por 1.000 é muito fácil Como 1.000 tem 3 zerinhos A vírgula avança 3 casas para a esquerda Assim, 126 milímetros Transformados para metros É o mesmo que 0,126 metros Vamos apagar aqui E vamos partir para o próximo No próximo, professor A gente vai transformar 12 metros Para quilômetros Como que vai fazer isso? Você já sabe que 1 quilômetro É que vale a 1.000 metros Então, se você quer transformar de metros para quilômetros Você tem que dividir por 1.000 Por que, professor? Porque cada 1.000 metros valem só 1 quilômetro Então, a gente tem uma unidade aqui em metros, né? No caso, a gente tem 12 metros E a gente quer transformar para quilômetros Então, a gente vai ter que dividir por 1.000, tá? Quando a gente passa da unidade menor para maior A gente divide Quando a gente passa da maior para menor A gente multiplica, né? Bom, dividindo 12 por 1.000 O que é que a gente vai obter? Observe É como se a vírgula estivesse aqui Depois desse 2 A gente vai dividir por 1.000 Ela vai avançar 3 casas para a esquerda 1, 2, 3 Ela vai parar bem aqui Então, a gente vai completar aqui com 0 Aqui com 0, ó E a vírgula vai parar aqui, né? A vírgula avançou 3 casas para a esquerda Então, 12 metros é o mesmo que 0,012 quilômetros Porque para transformar de metros para quilômetros A gente divide por 1.000 12 metros em quilômetros é o mesmo que 0,012 quilômetros Então, para fazer todas essas transformações aqui Era bom que a gente soubesse o seguinte Era bom que você soubesse que cada quilômetro é o mesmo que 1.000 metros Para transformar de quilômetros para metros, você multiplica por 1.000 Para transformar de metros para quilômetros, você divide por 1.000 Era bom que você soubesse que cada metro é o mesmo que 100 centímetros Se você quiser transformar de metros para centímetros, multiplica por 100 Se o comprimento foi dado em centímetros e que você quer transformar para metros, você divide por 100 Era bom que você soubesse também que cada metro equivale a 1.000 milímetros Se você quiser transformar de metros para milímetros, você multiplica por 1.000 Se você quiser transformar de milímetros para metros, você divide por 1.000 Era bom que você soubesse que 1 centímetro equivale a 10 milímetros Se você quiser transformar de centímetros para milímetros, multiplica por 10 De milímetros para centímetros, você divide por 10 É claro, existem outras unidades de comprimento Mas para resolver esses probleminhas aqui de hoje, tudo o que a gente precisava conhecer eram essas relações aqui Então, como sempre, eu vou deixar um exercício para você 3 quilômetros correspondem a quantos centímetros? Se você conseguir resolver esse aqui, deixe um comentário com a sua resposta Cuidado com a quantidade de zeros, porque ela é muito importante para descrever corretamente o resultado Uma coisa é 30, outra coisa é 300, outra coisa é 3.000, então cuidado 3 quilômetros correspondem a quantos centímetros? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta Eu vou gostar de ver se esse vídeo te ajudou Deixe aquele comentário também com a carinha sorrindo A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho